Olá, seja bem-vindo ao canal Curta História. No vídeo de hoje, falaremos um pouco sobre a participação dos operários e camponeses no processo que levou à Revolução de 1930. A Revolução de 1930 é muito importante para a história do Brasil e marca nossa memória enquanto movimento formado pelas elites de estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Também contou com a participação de tenentes do exército que foram contrários à continuidade das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais na presidência. Mas essa é a história que vocês já sabem, a que foi construída a partir da memória histórica dos vencedores deste embate político pelo poder. Contudo, hoje não falaremos dessas questões gerais. Iremos resgatar alguns sujeitos que foram apagados pela história oficial. Apesar da Revolução de 1930 ser um marco, o processo que leva até esse momento começa ainda na década de 1920, com diversos movimentos e atores políticos, como o Movimento Tenentista e a Coluna Prestes. Dentro de uma diversidade de grupos da época, trataremos nesse vídeo sobre o Bloco Operário e Camponês. O Bloco Operário e Camponês foi uma organização formada por trabalhadores e camponeses que surgiu em 1927, sob a influência do recentemente fundado Partido Comunista do Brasil. Alguns meses após a sua fundação, em 1922, o Partido Comunista do Brasil foi considerado ilegal. E na maior parte da sua história, os membros do partido tiveram que atuar na clandestinidade, tendo que buscar alternativas para expor suas pautas e disputar as eleições, sendo a criação do Bloco Operário e Camponês uma dessas iniciativas. É bom ressaltar que, na época, greves e reivindicações dos trabalhadores eram quase sempre tratadas como caso de polícia e não como uma luta justa por direitos. Em um primeiro momento, o Bloco Operário e Camponês apoia o Partido Democrático, também recentemente fundado. O Partido Democrático, por sua vez, prometia uma renovação em relação à política oligárquica predominante. Acreditava-se que os trabalhadores teriam mais direitos e liberdades para poder se organizar e lutar por melhores condições de vida, sem a ameaça constante de serem presos ou deportados. Mas o Bloco, ainda em 1928, passa a se distanciar do Partido Democrático, pois começa a se movimentar em direção a uma maior reivindicação dos direitos dos trabalhadores, para além da luta contra as oligarquias. Em 1929, com os efeitos de uma greve de mais de 70 dias em São Paulo, de uma organização, de uma Confederação Geral do Trabalho com mais de 60 mil operários sindicalizados, o Bloco Operário e Camponês passa a ser um incômodo para o governo e também para a oposição que almejava o poder. Depois de uma greve de gráficos em 1929, o discurso contra os trabalhadores e contra o comunismo passa a ganhar mais força no Partido Democrático e em outras organizações. Com a intensificação das divergências e dos ataques ao Bloco Operário e Camponês, a organização decide lançar uma candidatura própria, a de Minervino de Oliveira, para as eleições de 1930. Minervino foi o primeiro operário negro a participar da disputa presidencial do Brasil. Diante de um cenário controlado pelos coronéis e seus currais eleitorais, de eleições fraudulentas e do famoso voto de cabresto, Minervino teve uma votação pouco significativa, em decorrência também da repressão que não permitia que o BOC organizasse atividades de campanha. Em 1930, após uma nova orientação vinda da Internacional Comunista, que afetava diretamente a política do Partido Comunista do Brasil, as atividades do Bloco Operário e Camponês são encerradas. Este foi o vídeo de hoje. Se gostou, curta, compartilha e se inscreva no canal. Até a próxima!